Galera, vou deixar na descrição o link da Minecraft Shop, né mano? Aqui você pode comprar seu Minecraft original por R$29,90 e conta compartilhada por R$14,90, mano. Primeira descrição Minecraft Shop. Hard Tech, sua loja gamer, onde você encontra produtos com ótima qualidade e com o menor preço. Confira aí, primeira descrição. Liga FM. Será um evento de Skywars que valerá prêmios, como dinheiro, entre outros. Mais informações na descrição. E aí galera, beleza? Aqui é o Alex e começando mais um vídeo pra vocês. E no vídeo de hoje, mano, estamos aqui em um servidor diferente, mano. Estamos aqui hoje no Fantasy Network, mano, pra agrazar, pra trazer um Skywars 1 pra vocês. E mano, esse servidor, ele é muito top mesmo. Por isso que eu vou trazer pra vocês aqui, né mano, um Skywars 1 muito top. E mano, pra quem viu aí no começo o anúncio da liga, passa no link da descrição que vai estar um vídeo explicando pra vocês muito melhor. Porque daí vocês vão entender, mano. Os prêmios da liga são muito bons mesmo. Então, vale a pena conferir, beleza? E mano, vamos jogar aqui um Skywars 1 aqui hoje com vocês. Então, se vocês quiserem mais vídeos aqui no Fantasy Network, né mano, só deixa o like, moleque. Então, mano, bora pra essas partidas, velho. Beleza, galera? Já vai começar aqui então a primeira partidinha aí, moleque. Vamos lá então, mano. Eu não conheço muito bem esse servidor. Eu comecei a jogar nele aqui agora, né moleque. Então, se eu fizer uma anubada aí e eu não souber onde estão os mapas e tal, me perdoem mesmo. É que eu não conheço muito bem esse servidor. Eu comecei a jogar ali hoje, né mano. Nossa, o que eu tô fazendo, velho? Eu comecei a jogar no servidor hoje, então, portanto, eu não conheço muito bem. Mas de pouquinho em pouquinho a gente vai aprendendo como é que é a estratégia e tudo mais aqui no servidor. Demorou? Vamos lá então. Então, já o chá pra cá, né moleque? Fica de olho nos caras. E tem um baú aqui, mano. Vamos pegar ele, beleza? Tem um arquinho do bom pra gente. Vamos pegar ele aqui que vai ajudar muito depois. Pega essa maçã. E tem um carinha ali, mano. Eu vou sentar umas flechinhas nele pra encher o saco dele. Vamos lá. Faz assim. Já morre, beleza? Matamos ele, o carinha. Vamos matar esse carinha aqui também, velho. Vamos lá. O cara tá com pouco life. Beleza? Mais um. Mata aqui. Vamos lá. Mais uma flechinha. Vai. Beleza? Mais uma. Calma, mano. Vamos tirar um danão nesse cara. Beleza? Matei também. Agora vamos chá pra esse meio, velho. Que eu tô sem armadura, mano. Eu vou tomar essa poção aqui de uma vez. Que ela é bem OPzinha. E como eu tô sem armadura, velho. Vai me ajudar muito mesmo, beleza? Vamos lá então. Focar alguém aqui, velho. Eu tenho que focar algum cara, velho. Focar alguém aqui que vai me ajudar. Beleza? Vamos lá. Mata esse cara. Eita. Chegou aquelas costas. Ah, mano. O cara chegou nas costas, velho. Beleza, velho. Começando aqui a segunda partidinha, mano. O cara chegou pelas costas na última partida. Eu nem consegui ver. Mas beleza, né, mano. Já passou a última partida. Agora vamos focar só nessa aqui. Provavelmente os baús vão ser aqui embaixo. Beleza. Como eu previ, né, mano. Agora vamos fazer assim. Pegar essas coisas aqui. Beleza? Já vamos equipar aqui. Beleza, mano. Vamos chá pra aquele meio bem de boas. Tomara que os caras não me tacam nada, mano. Pra mexer no saco. Fazer assim, beleza? Acho que dá pra fazer MLG bloco aqui. Beleza? Deu. E tá, mano. Tem que tomar cuidado, velho. Deixa eu começar a maçã aqui de uma vez. Que ela pode me ajudar alguma hora. Vamos pegar aqui esse baúzão aqui. Beleza? Já vamos pegar esse cerquinho. Força 1. Vamos ajustar com esse carinha que tá vindo aqui. Vamos lá, pega ele ali. Beleza? O cara já vai cair. Vai matar ele aqui. Vamos lá, beleza? Cai pra fora. Beleza, amigão? Tamo junto. Cadê o próximo? Eu sei que tô ligado que tem um carinha aqui. O cara me chamou de lixo. Beleza, beleza. E eu tô vivo, né? Mas vamos fazer assim. Ruxar pra esse meio que bem de boas. Colar aqui. Demorou. Ó, ninguém... Nossa, na verdade chegou, mano. Eu vou tomar essa poção aqui. Que essa poção aqui é OP. Vamos lá, mata esse carinha aqui. Beleza? Mata esse aqui. Beleza? Matei. Vamos matar aqueles dois ali. Eu tô sem armadura. Eu tô com armadura. Vamos focar esses dois, mano. Foca esse aqui, beleza? Nossa, mano. Que poção OP, velho. Caramba, eu tô matando os caras com um hit, mano. Meu Deus, calma. Calma, Alex. Calma, beleza. Faz assim. Vamos murchar pra cá. Começa a maçã aqui bem de boas. Agora pegar esse cara aqui. Vamos lá, foca, foca. Beleza? Vem cá, parceiro. Vem cá, morre aí. Beleza? Pegar esses carinha aqui em cima pra matar aquela hora. Beleza? Mata esse aqui. Matei o outro também. Mano do céu. Nossa, que kit que é esse, velho? Caramba, mano. É muito OP mesmo, velho. Não tem o que fazer, tá ligado? O kit dá muito dano mesmo. Então, vamos pegar aqui esse diamantão. Tá, o cara quer vir, mano. Vamos lá, mata ele aqui. Vamos lá, mata ele aqui. Beleza? Foga o carinha. Vamos lá, mata. Beleza? Caramba, mano. Mano, esse kit é muito OP, velho. Beleza? A gente vai começar aqui mais uma partida. É esse kit, mano. Mas eu selecionei o outro kit aqui agora, porque aquele kit da última partida era super mega OP, velho. Na moral, mano. Vamos lá, então. E, cara, na moral, aquele kit era muito OP. Eu tava dando um hit nos caras e ele já morria, mano. Mano, esse é muito OP, então eu não curto isso. Então eu já troquei pra cá, mano. Vamos lá pegar essas paradas aqui, velho. GG. Vou pegar aqui, mano. Já vou ruxar, velho. Vou ruxar assim mesmo. Não tô nem ligando. Vamos fazer assim. Já dá pra ruxar aqui. Vou fazer MLG bloco meio de boas. E tem um baúzão aqui que eu tô ligado. Pega ele aqui. Vamos lá. Enderpeel, Speed, GG. Tamo bem fortão. Vou pegar esse kit pros caras não pegarem. E, beleza, mano. Vou pegar esse aqui. Já matar esse carinha aqui. Vamos lá. O cara tá querendo fugir de mim. Vai fugir não, parceiro. Vai fugir não, beleza? Mata ele aqui. Vamos lá. Joga ele pra fora. Joguei esse próximo aqui também. Vamos lá fazer assim. Vamos lá bater ele aqui. Beleza? Vamos lá jogar ele pra fora. Vamos lá. Calma, cara. Beleza. Vou morrer, mano. Vou morrer. Beleza. Vou morrer aí. Caramba, o cara não tá tomando dano direito. Vamos lá fazer assim. Calma. Matei, beleza? O cara não tava tomando quase nada dano de mim. Então, agora vamos pra esse meio, velho. Fazer assim, beleza? Ah, não, mano. Tá brincando que eu render peel assim, velho. Meu Deus. Caramba, velho. Eu não sei como eu morri naquela partida, mano. Eu errei. Enderpeel muito feio mesmo. Mano, aquela partida já era minha. E eu morri de besteira, tá ligado? Eu morri de besteira mesmo. Então, mano, a culpa foi toda minha. Enfim, né, mano. Vamos redimir nessa partida aqui. Fazendo assim já o Shaq local mesmo. Danado. Nem vamos olhar pros caras aqui. Beleza? Já pega isso aqui, beleza? Enderpeel. Nossa senhora, speed. Muito bom mesmo. Vamos fazer o seguinte, mano. Vamos pegar esse aqui. Já tá com esse aqui pra cá. Atrapalhar esse carinha em ruxar aqui. E vamos pra esse meio, velho. Acho que nem precisa de Enderpeel pra chegar aqui. Já colando aqui então, velho. Vamos lá. Onde tem baú? Ah, tem um baú lá em cima. Eu acabei de ver. Vamos pegar ele aqui. Nossa senhora, mano. Que tanto dia tem esse baú, velho. Beleza? Pega tudo aqui. Já vamos se equipar aqui em cima, né, mano. Ficar aqui na maciota. Já se equipar aqui bem na de boas. Faz assim, beleza? Vamos comer essa maçã. E ir atrás dos caras. Vamos lá, faz assim, beleza? O cara tá se escondendo aqui. Mano, não vai funcionar, não parceiro? Vai funcionar não, beleza? Morra aí. GG, morreu. Vamos tacar essa speed aqui. Começa a maçã. E, mano, tem muito cara vivo ainda. Vamos pegar esse aqui, mano. Fazer assim. Que eu vou atacar esse negócio nesses caras, mano. Vamos lá. Faz assim, beleza? Faz assim. Isso aqui, isso aqui. Já toma aqui esse danão. Agora, foge não, parceiro. Vamos cá. Morreu, morreu. GG. Mano, acertei as poções direitinho no cara. Ainda bem que eu toquei enderpeel, mano. O cara tava atrás de mim, moleque. Ainda bem que eu toquei enderpeel. Agora ele vai morrer. De boas, né, mano? Beleza. Vou chegar aqui agora. Pegar os dois, mano. Beleza. Pega esse aqui agora. Vamos lá. Beleza. Eu matei esse aqui. GG, matei. Agora vamos pegar esse aqui. Vamos lá. Pega esse aqui. Bem de boas. Beleza. Morrei, parceirão. Morre, beleza? O cara... Ai, mano. O cara... Eita. Calma, menino. Chegou aqui nas costas, beleza? Tá, ele quer print. O cara já morreu. Beleza. O cara já morreu. E, mano, falta só mais um. Só até que... Achei, achei. Beleza. Ele já veio que já... Então, vamos pegar o cara de toda vez. Vamos lá. Mata ele aqui. Beleza. Corre aí pra fora. Beleza. O cara já morreu. GG, mano. Gama aqui é a partidona. Bem de boas, né, moleque? Quantos que eu fiz, mano? 4 kills, moleque. Olha aqui, mano. 5 kills, velho. GG, mano. Beleza, moleque? Mais uma partida. Provavelmente a última, né, mano? Eu não sei. Dependendo do tamanho que eu edificar. Enfim, mano. Vamos lá. Tentar com essa parada aqui também. Eu tô ligado que tem dois baús aqui embaixo. É isso mesmo. Tem dois baús aqui. Vamos pegar essas coisas aqui bem rapidão. Vai dar aquele rush maroto, moleque. Beleza, mano. Vamos lá, então. Pega essas coisas aqui. Nossa, esse mapa aqui, mano. É tenso, velho. Esse mapa aqui é bem tenso. E o ruim é que se os caras tiver arco vai ferrar muito. Muito mesmo. E, beleza. Nossa, eu cheguei aqui bem de boas. Até que enfim, né, mano? Agora eu pego isso aqui. Nossa, não veio nenhum underpill. Ferrou, velho. Ferrou. Vou ter que... Nossa, olha a lonjura que eu vou ter que rushar. Caramba, mano. Eu tô muito ferrado mesmo. Eu tenho que ficar de olho aqui nesses caras, mano. Se eles for rushar em mim, já era. Não tem nem o que fazer. Vamos ver essa ponte aqui. Que é coisa. Se os caras tacam a bolinha ou arco ou algo do tipo, a gente não acaba morrendo, né? E como nesse servidor não tô mandando de queda, tô bem de boa aqui na hora de pular. Nossa senhora, mano. Tamo feito aqui, velho. Não tem nem o que fazer mais. Já vamos ganhar essa parada aqui bem de boa. Estamos com tudo de bom aqui, tá ligado? E, beleza. Pega isso aqui. Vamos lá. Nossa senhora, velho. Nossa, tem que fazer mais não, mano. Já ganhei essa parada. Os caras não tem nem chance mais. Olha aquele carinho rushando, ó. Tom. Pou. Aquele carinho rushando, ó. Tom. Pou. Pou, o cara é hack? Beleza. O cara é hack, mano. O cara é hack? Será que é hack mesmo? Vamos testar aqui, mano. Que eu posso banir. Beleza. O cara é hack. Vamos dar aqui. Barra banir. Barra ban, né? Barra ban. Qual que é o nick dele? Aim. Qual que é o nick dele? Calma. Aim. Qual que é o nick dele? Ele, velho. É. I crazy. Hg. Deixa eu ficar aqui pra banir ele, mano. Calma. Calma. Tem que afastar aqui que eu posso banir esse cara, mano. O cara tá sem cabeça. Vocês viram que eu tá aqui no HP dele. Ele não tomou caber, né? E beleza. Faz assim, mano. Vamos lá. Eu tenho que pegar aqui essa botinha. E fazer isso aqui. Pegar essa speed. E beleza, mano. Vamos lá. Cadê? Qual que é o nick dele? I crazy. Hg. Tá ali, ó. Barra ban. I crazy. É. I crazy. Pera aí. I crazy. Aqui. Hg. Beleza. Não, é. Tem que colocar aqui. É. Pera. Nossa, mano. Tá de tenso. Barra anti-traço KB. Beleza. Vamos copiar aqui. E eu vou nele, moleque. Se ele for aqui mesmo, já dou ban na hora, tá aliado, na hora mesmo. Porque, mano. Eu tô aqui em flash nele. E ele não tomou KB nenhum. Vocês tá ligado, né? Vocês viram no vídeo, mano. Você tá de prova que ele não tomou KB. Enfim, vamos matar esse cara, mano. Ele provavelmente vai estar com um pouco life. E eu não quero ir atrás dele, mano. Então, eu vou ter que ir. Eu tô vendo, mano. Caramba, velho. Eu tenho esse derpil aqui que pode me salvar depois. Então, eu tenho que usar ela muito bem mesmo, beleza? E, mano, eu já tô aqui preparado aqui caso aquele I'm Crazy for hack mesmo. Já ban ele de uma vez. Daí, GG. Ah, você quer atacar flecha? Vamos atacar flecha, então, parceria. Vamos atacar flecha. Vamos ver qual que tira mais dano. Beleza, já foi. Agora é o último ali, né, mano. Vamos lá. Se ele for hack, já era, mano. Já era pra ele. E ele tá ali, velho. Eu vou tacar uma flechinha. Se ele for hack de verdade... Ixi, galera. Calma. Mano, é hack mesmo. Vamos dar um ban aqui nele aqui de uma vez, então. Ih, beleza. Calma, GG. GG, mano. Foi banido aqui no servidor. O cara tava machitado. GG. Mas é isso, né, velho. Se você gostou desse vídeo, já vai deixando seu like, moleque. E se você é novo no canal, se inscreve no meu vídeo, mano. Muito obrigado a gente ter aqui. Tamo junto. Falou! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.